E diz pra quem vou continuar Vai insistir com esse amor E só me fez chorar Chegue o que é mais feliz Não adianta me pedir perdão Se não me dou, se não me amou Em meu coração Não quero mais voltar mais Eu vou me derrubar de ti Eu vou me derrubar de ti Por que será? É de meu coração E tu e você Não adianta me pedir perdão Não adianta me pedir perdão E para que eu sou A cana do meu Senhor Então eu sou do universo Não adianta me pedir perdão Não adianta me pedir perdão Não adianta me pedir perdão